Muito bem, ó, tá desempregado, procurando aí uma oportunidade, agora é a hora. Taca a caneta, caderno, tudo certinho, pronto? Vamos lá então? Pois bem, TVC empregou! E o primeiro que já chega aqui é para a cozinheira. O salário, R$ 1.500. Atenção para o telefone, o DDD é 51-98499-4505. E atenção, é para trabalhar em um restaurante, aqui em Três Lagoas, e claro, você tem que ter, né, dons para a cozinha, para aí conseguir aí este emprego. Então se você é cozinheiro, cozinha de mão cheia, então ó, a vaga aí batendo na sua porta. Tá, cozinheira, tá? Salário R$ 1.500 fixo. Vamos lá, o próximo emprego chegando aqui. Opa, bolsa de estágio. Atenção universitários, né, estudantes, bolsa de estágio no valor de R$ 675,00. Essa vaga aí para atendimento e para a área de pedagogia. As pessoas interessadas vão participar aí de um processo seletivo. A carga horária de estágio é de 5 horas diárias. Próxima oportunidade do TV Sem Emprego desta quinta-feira. Vendedora, salário fixo R$ 1.300,00. O telefone 67999969, tá difícil hoje esse 99, hein, 99693-7754. Vendedora deve ter experiência na área, vaga para trabalhar em uma loja de confecção no centro de Três Lagoas. O que eu falei do comércio? Tá aquecido, então tá na hora de você aí aproveitar as oportunidades para voltar para o mercado de trabalho, poder receber um nesse final de ano e quem saiba aí, quem saiba, né, saiba, possa se efetivar aí no mercado de trabalho.